Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa TV Mais Mauá e aqui você fica por dentro de tudo que acontece na cidade. Não se esqueça que o programa ao vivo é transmitido também pelo Facebook da TV Mais Mauá, então se você ainda não curtiu a nossa página, corre lá, curte e começa a acompanhar todas as notícias da sua cidade fresquinhas. O TV Mais Mauá é um canal direto com a população, empreendedores e comerciantes de Mauá, então se você tiver alguma sugestão de pauta ou quiser falar sobre seu negócio, empresa, bairro ou rua, manda tudo para a gente pela nossa página no Facebook que nós entraremos em contato com vocês. Então vamos lá pessoal, começamos o programa de hoje com uma matéria que traz o espírito empreendedor e para ilustrar essa questão uma matéria sobre a empresa Relux, especializada em equipamentos industriais para cozinha, que participou ontem da Feira Internacional de Tecnologia Fispal que aconteceu no Expo Center Norte em São Paulo. Acompanhe tudo que rolou por lá. O brilho não esconde, por aqui é tudo feito de inox, desde a geladeira até os armários. O material além de oferecer durabilidade, são quase 10 anos de garantia. Também facilita o dia a dia dos consumidores, proporcionando maior higienização. Regivaldo atua neste setor há mais de 20 anos. Para o empresário, esse é o melhor material do mercado. O maior benefício é a higiene, porque não prolifera bactérias. O aço inox é o recomendado pela vigilância sanitária, recomendado e exigido. As cozinhas, hospitais, tem que ser em aço inox. A durabilidade, durabilidade que se torna como ele não oxida e a fácil higienização, ele é um produto que dura a vida inteira. E fácil de higienizar também, com produtos neutros, é fácil de fazer a higienização do aço inox. Bares, supermercados e restaurantes. Os móveis sob medida em aço inox não param de crescer no Brasil. Motivos para isso? Não faltam. A durabilidade, a funcionalidade, a praticidade são benefícios que o material oferece. A gente está trazendo uma novidade em termos de Brasil, que é uma chapa elétrica vitrocerâmica, tá? É uma chapa totalmente diferenciada do que tem no mercado. Ela tem uma grande velocidade de trabalho, por quê? Uma chapa dessa, normalmente você pode imaginar que leva muito tempo para aquecer, mas apenas 3 minutos ela já começa a estar disponível para você estar trabalhando. E a autonomia dela de trabalho. Em uma hora você consegue trabalhar em até 120 hambúrgueres, mais ou menos, na faixa dos 150, 160 gramas, né? Que dá para você trabalhar em grandes eventos, se você for falar em termos de um food truck, já que seria a proposta, ou trabalhar dentro de uma cozinha comercial, né? Nesse diferencial que a Relux vai estar trazendo numa chapa como essa, né? Ela pode estar agregando não só a beleza, né? Como você pode ver que é um equipamento muito bonito, né? Mas ela tem toda essa facilidade de limpeza, já que tem uma placa lisa, né? Então nós temos muito orgulho de estar trazendo esse produto revolucionário para o mercado. A empresa nasceu para proporcionar móveis diferenciados, garantindo mobiliários funcionais, atendendo as reais necessidades de cada projeto. O cliente tem um sonho, inicialmente, e a gente com engenheiros e arquitetos, transforma esse sonho em realidade. Todos os materiais são desenvolvidos com alta tecnologia. Uma das premissas do gestor é a preocupação com o meio ambiente. Nesses anos de história, mais de 100 cozinhas foram produzidas. Em três anos, a indústria cresceu em 500%, com faturamento anual que ultrapassa os 5 milhões. O empresário atribui a expansão da marca a diversos fatores, como atendimento personalizado, colaboradores altamente qualificados e variedade de produtos. Hoje, são seis categorias principais. Inovação, tecnologia de ponta, investimento pesado em máquinas, investimento em conhecimento, tanto dos colaboradores quanto da parte da engenharia. Temos um setor só de engenharia voltado ao cliente para desenvolver produtos novos e a necessidade do cliente. Um lançamento que já tem feito maior sucesso são food trucks. E eles já estiveram na moda, mas hoje são modelos de negócio. A empresa transforma esses espaços em restaurantes sobre rodas. É a criatividade que não tem limites. O objetivo é estimular a experiência de sabores e sensações. A participação é muito importante para dar mais visibilidade para a empresa. Apesar de a gente ser uma empresa nova, já conquistamos vários clientes. E a participação na feira é um diferencial para a gente, porque a gente pode expor, apresentar nossos produtos, nossos diferenciais. E algumas inovações, né? Algumas inovações como a bike de shopping, como o food truck, que está em evidência agora. E produtos diferenciados até mesmo dentro do food truck, né? Como a chapa plana de vidro, a coifa sustentável de lavagem e vários outros equipamentos de inox. Então, para a gente é muito importante a feira, porque a gente prospecta aí a nível nacional, né? Porque a feira fiscal é uma das mais importantes aí do setor da nossa área. A Relux está localizada na rodovia Índio Tibirissá, quilômetro 47,5, em Ribeirão Pires. Mais informações você encontra também no site relux.com.br. E agora tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Mais Mauá, os meus colegas jornalistas e agora escritores. Agora, não só agora, né? Mas agora porque vão lançar um livro, Daniel Alcarria e Samuel Boss, para falar sobre o lançamento do DVD e livro que fala sobre a história do Grêmio Mauáense, a locomotiva do ABC. Boa noite, meninos. É um prazer recebê-los. Boa noite, Mariana. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo. Maravilha. Boa noite, Samuel. Boa noite, Mariana. Um abraço aí a toda a equipe da TV Mais. E vamos falar sobre o Grêmio, né? Agora, meninos, como é que surgiu essa ideia aí de escrever sobre o Grêmio Mauáense? E essa história é longa? Queria que vocês contassem um pouquinho do que as pessoas vão encontrar no livro que ainda não foi lançado. É, na verdade, toda a ideia e concepção... Qual que é a minha câmera aquela? Na verdade, toda a concepção foi dele. E eu digo, e eu até faço o prefácio do livro, porque ele tem problemas seríssimos psicológicos. Porque uma pessoa passar quatro anos, quatro meses, dentro de uma biblioteca, diariamente, para ler todos os jornais de 1980 até 2016... Até 2016. ...16, dia após dia. A parte que fala do Grêmio, não tem um parafuso, tem muitos parafusos faltando. E ele já estava, acho que, quatro anos fazendo uma história de toda a Varz, do futebol da Varz de Mauá, que é um futebol muito forte. Quando esse ano, eu falei para ele assim, Daniel, sua ideia, a gente já tinha feito sobre o futebol de Ribeirão Pires, uma revista. Falei, Daniel, vamos pegar essa pesquisa e transformar num documentário. Então, a gente formatou a ideia do documentário, fizemos o roteiro. Mas, em paralelo, o Daniel já pegou esse trabalho que ele estava fazendo da Varz e começou a escrever, separar só a história do Grêmio. Exatamente, Mariana. A gente, né, claro que as palavras do Samuel, como meu irmão, parceiro, jornalista, são generosas, mas é um pouco nessa linha mesmo. Porque, na realidade, eu sempre costumo dizer que eu juntei as duas das minhas maiores paixões, que é a história, que eu sou historiador, e o futebol, que eu acho que todo brasileiro tem um pouquinho dessa paixão. Então, a gente somou com um pouco daquilo que está próximo da gente, que desde a minha infância, o primeiro jogo de futebol que eu fui na minha vida com o meu pai foi justamente no estádio, aqui do lado de Mauá, do lado da minha casa e tal. Então, tudo aquilo a gente acabou. E com o tempo eu fui buscando informações e tal, até chegar o momento disso que o Samuel falou, de a gente construir um trabalho sobre a história do futebol da cidade, o futebol como um todo. Sobre os campos antigos, os clubes existentes, sobre os jogadores, juízes, enfim, toda a parte concernente ao futebol. E aí até que surgiu a brilhante ideia do Samuel de separar, aí entra a visão do marqueteiro, do homem de negócio também, de separar a parte do grande esportivo mauaense, transformar num livro próprio, e assim também com o documentário que nós fizemos. Então, para quem gosta de futebol, é um prato cheio, meninos. É, quem gosta de futebol é da região. Sim, claro. É, quem gosta de futebol é da região, ou até mesmo em Mauá, porque a gente conta, na verdade, é um período do futebol que era um glamour e um amor muito próximo. É verdade. Não é como hoje. Hoje o futebol é uma potência, mas é uma potência de negócio. A gente estava falando de uma época da década de 80, onde as pessoas tinham um amor. É um outro tipo de sentimento. Então, a gente fala muito daquela época que o Grêmio nasceu no começo da década de 80, onde todos os políticos estavam envolvidos com o futebol e sabiam que o futebol era uma grande... Como que eu posso dizer? Um negócio também político e uma forma de promover lideranças políticas. Exato. E não só dentro da política ainda, como forma de manifestação. Porque não vamos esquecer que também o futebol e também o grande esportivo, esse é produto de um processo político que foi muito utilizado e ainda o é pelas classes políticas. Então, vamos pegar o exemplo da Copa de 70, amplamente utilizada pelo regime da ditadura militar. E no próprio caso do Grêmio, aliás, no Campeonato Brasileiro mesmo, lembro que tinha uma frase na época, os jornalistas mais antigos, o Carreiras, um abraço para o Carreiras também, pode lembrar, onde a arena vai mal, um clube no nacional. E aí, colocava um time no Campeonato Brasileiro. Então, o futebol e a política são duas coisas que andam em sempre andar um junto. A base da minha pesquisa também trabalha um pouco essa questão das relações do futebol com a política. Agora, é claro que o documentário e o livro em si, ele retrata mais a parte desportiva mesmo e um pouquinho apenas a política, mais na parte das realizações. É que, na verdade, não tem como separar. A maioria dos presidentes do Grêmio Esportivo Mauense foram políticos. A ideia do Grêmio nasceu de um prefeito, depois o vereador foi presidente, outro vereador foi presidente, mas o Grêmio Mauense também, de acordo com a pesquisa do Daniel, e aquilo que a gente foi ouvindo das pessoas, dos principais atores... É, fomos a campo, literalmente, né? A gente foi pesquisar e entrevistar os caras e conversar. A ideia principal, assim, Mauá sempre já foi, já teve um preconceito, né? Sempre teve. A pessoa sempre fala índio, tal... A BCD, né? Cadê o M? Ah, cadê Mauá? Só mora índio, tal... Aí, de acordo com isso, fomos falar com a Funai, a Funai liberou... É, não conhece a cidade como uma cidade maravilhosa... A Funai liberou as gravações e nós fomos falar com as tribos. Aquele de São Caetano, né? E, na verdade, quando a gente foi falar com essas pessoas, a gente viu que o Grêmio Esportivo dava pra elas também... O orgulho da cidade. De representar a cidade naquele momento, né? Até porque é o que o Samuel falou. Naquele contexto, né? Da formação do clube na década de 80, era uma honraria pra um garoto poder jogar no clube da sua cidade, representar a sua cidade. Ele era um herói da cidade. O Valtinho mesmo comentou com a gente, citando um dos jogadores, que marcou, inclusive, o primeiro gol no estádio municipal de Mauá e tá no nosso documentário, assim como também está no livro, de que eles eram reconhecidos na rua. E aquilo trazia a eles muito orgulho, porque eles estavam representando uma cidade... Praticamente caciques. Eles viravam ali em Mauá. É, mas... Assim, mas é aquele futebol, né, Mariana? Praticamente caciques. Que é o que ele falou. Não estamos falando de um glamour, de um clube grande como São Paulo, Barcelona. Nós estamos falando de clubes semi-varzeanos, amadores. Porque um dos primeiros presidentes do clube falava que era um profissionalismo melhorado. Olha isso. Aliás, um amadorismo melhorado. Era uma várzea. Profissional, na verdade, não tinha praticamente nada. Os caras recebiam um salário mínimo. E hoje em dia o futebol de várzea aí leva tantas e tantas pessoas para os campos, né? Se quiçá até mais, né? Mauá e isto no livro também é uma lenda, uma tradição. O clube profissional só joga aos sábados. Por quê? Porque domingo é o dia da várzea. Você tem esse respeito, né? Sim. E foi criado, na verdade, o Grêmio Esportivo Mauáense foi criado pela força da várzea. A história que a gente conta, né? Através da pesquisa do Daniel, que a gente roteiriza, a gente começa falando com o pessoal da várzea. Tudo começa com a várzea. Sanvidotti, que ficou 850 anos na presidência da várzea. Aí depois teve uma renovação. Mas através daqueles times de várzea, muitos deles tradicionais, muitos jogadores que saíam do profissional e jogavam na várzea de Mauá e vice-versa. E aí se tem jogos e campos muito lotados e a ideia de, olha, a gente tem uma cidade que gosta do futebol e precisamos agora transformar isso num time. E aí entra a parte política, né? Claro, né? O incentivo, né? A parte política. Por parte do poder público. Por parte do poder público. De tentar criar o time que... O clube profissional para representar a cidade. Para representar a cidade. O profissionalismo. Eles queriam pôr Mauá, não é isso? Isso. Houveram vários nomes, né? Mauá Futebol Clube, alguma coisa ligada a Mauá, Esporte Clube. E como chegou no nome Grêmio Mauáense? É o Grêmio Esporte Clube. Aí não há uma origem, né? Mas foi uma decisão tomada pelos fundadores. Porque na realidade, Mariana, o que acontece? Como já havia um clube, já havia e ainda existe, né? Um clube Mauá chamado Agremiação Esportiva Mauá. Inclusive, um clube fundado em 1938. Você vê, o clube foi fundado antes da própria emancipação da cidade, né? Então, não poderia. Então, havia um impedimento legal para usar o nome de Mauá Futebol Clube ou Esporte Clube Mauá. Por isso, adotado o Grêmio Esportivo Mauense, seguindo, inclusive, alguns padrões já na época, como Bragantino, São Carlense e outros clubes que usavam, como fala, a nacionalidade, não, tem um nome, né? A naturalidade da pessoa. Agora, Samuel, mais de 30 anos compilados num DVD, num documentário. Imagino que a ideia tenha sido sua. Tem 37 minutos o DVD e não foi fácil porque eu falei para o Daniel, você é historiador, o livro dele já estava com quase mil páginas. Eu falei, não dá para a gente fazer. Então, a gente usou, a gente deixou os personagens falando abertamente sobre a história e depois teve o trabalho de a gente, uma fala complementar a outra. Então, a gente tem uma narrativa do DVD onde não é um só falando durante vários minutos. Desconexos, né? Então, é a mesma fala, só que com pessoas distintas. E aí, a gente tem durante, obviamente que a gente faz, o Daniel fez uma pesquisa histórica, mas durante a gravação você vai tendo outras informações, né? Ah lá, Samuel, eu acho que, acredito que seja, vamos assistir um pedacinho. Exatamente. Depois tem que falar do dia do lançamento. Esse daí é o marrom. Primeiro técnico. Primeiro técnico e jogador também. E você mesmo fez as gravações? Sim, eu, o Lóvis Volpe, que foi prefeito de Ribeirão. Mais na Câmara Municipal de Mauá. Mais fez a vida lá. Esse daí é o Tchaca, que é da Várzea. Foi presidente da Liga. Presidente da Liga. Então, assim, um complementa a fala do outro, né? E a história, na verdade, como a gente fala que ela é política, a gente fez toda a edição e filmagem. O Grêmio Mauáense nasce de um desejo da Várzea, cria-se, mas ainda não tinha o estádio. Ah, sim. E aí o estádio é a parte mais glamurosa. Mas isso daí, a gente não podemos contar tudo, senão vai ter o lançamento aí. Daqui a pouquinho ninguém vai prestigiar o lançamento, porque senão todo mundo já vai ter assistido aqui no TV Mais Mauá. Falando em lançamento, meninos, quando que vai ser? Daniel, que é o homem dos eventos. Opa! Dia 10 de julho, às 19 horas, uma segunda-feira, enquanto o Carreiras vai estar brigando com os... Carreiras virou palmeirense, né? Parece, né? Ele vai estar aqui brigando com os meninos aqui no futebol, debate, não vai ter mundial. Mas será lá o lançamento, dia 10 de julho, lá no Grêmio Esportivo Mauáense, na Rua Pedro Toledo, número 10, lá no Parque São Vicente de Mauá. E quantos exemplares foram feitos do livro? 200. Vai ser distribuído livro e DVD compilado junto? Na verdade, a gente, a primeira tiragem do DVD é de 500, 500 DVDs, do livro é de 200, a gente vai vender essa primeira leva junto, 200 DVDs. E os demais a gente vai vender o DVD separado, porque na verdade o trabalho histórico do livro é mais um almanac que conta mais detalhadamente a história e tem toda a tabela. Todos os jogos da história? É. Todos. Todos. Autor de todos os jogos, quem marcou o gol? Tá lá. É. Qual foi o maior rival, tá ali? Quem, quantos gols o Mauáense marcou no São Caetano? Tantos. Um trabalho de pesquisa de excelência, né, Daniel? É, a gente quer, né, oferecer ao público leitor do futebol, ao clube, à cidade, né, e detalhe, né, São Caetano, São André, de Adena, se quiser conversar, nós estamos aí à disposição. Mas isso a gente tem que agradecer a inteligência do Daniel e por ele ter mais de 10 anos de casado, que aí dá essa vontade de ficar 4 meses. Aliás, um beijo para a minha companheira, Deise. E sem dúvida vai ser um presente também para a cidade de Mauá, porque boa parte da história vai estar ali dentro do livro também, né, meninas? Certamente, Mariana. E aí, eu vou tomar aqui só para agradecer, como é um presente da cidade de Mauá, a gente buscou a parceria, obviamente, da prefeitura, e a prefeitura, uma gestão nova, e abraçou o projeto como sendo um projeto da cidade. Não abraçou o projeto pessoal, abraçou como sendo um projeto bom para a cidade, vai entrar no calendário cultural da cidade. Exatamente. A prefeitura, a gente agradece demais. Em nome do Márcio, né, do João Gaspar, do próprio prefeito, o Atila Jacumuzzi também. Então, dia 10, a partir de qual horário? Das 19 horas. A partir das 19 horas, no próprio... No próprio, na própria sede social do clube... Você pode passar o endereço? Claro, Rua Pedro de Toledo, número 10, no Parque São Vicente, lá na cidade de Mauá. Perfeito, pessoal. Então, dia 10, vamos prestigiar, é um evento aberto para a população. Eu acho que a cidade de Mauá e o próprio Grêmio Mauáense merecem esse prestígio. Meninos, parabéns pela iniciativa de verdade, viu? Obrigado e eu quero agradecer o Daniel, que é o maior pé frio do Grêmio. Toda vez que ele vai ser com o Grêmio, o Grêmio perde. Muito obrigada e boa noite, meninos. Boa noite. Pessoal, e agora, dentro de instantes, nós vamos para um rápido intervalo. Dentro de instantes, nós voltamos com tudo o que aconteceu e ainda acontece na cidade de Mauá. Até já. Voltamos e agora você fica por dentro de tudo o que aconteceu e o que ainda está por vir na cidade de Mauá. Vamos lá? E a campanha contra a gripe de Mauá foi prorrogada até amanhã. Então, se você ainda não tomou a dose da vacina, aproveita, corre que ainda dá tempo, viu? E olha, até agora a Prefeitura já vacinou 78 mil munícipes, número acima da meta estipulada pelo Ministério da Saúde para a cidade que previa a vacinação de 73 mil munícipes. E, se você precisa emitir a sua carteira de trabalho, esses e outros serviços diversos, outros serviços, estão sendo oferecidos pela equipe da VAM, da Secretaria de Trabalho e Renda, que levará estes serviços até a porta da sua casa. É isso mesmo, moradores dos bairros Jardim Zaira, Jardim Rosina e Jardim Sônia Maria, fiquem atentos às datas a seguir e anotem aí no calendário. Nos dias 5 e 6 de junho, segunda e terça-feira, a VAM estará parada no Jardim Zaira 3. Na quarta e quinta, dia 7 e 8, estarão no Jardim Zaira 2. Nos dias 9 e 12 de junho, sexta e segunda, é a vez do Jardim Rosina. E quem fecha a lista é o Jardim Sônia Maria, nos dias 13 e 14 de junho. Os serviços são oferecidos sempre das 9 da manhã às 4 horas da tarde, mas atenção, porque é essencial levar RG, CPF e uma foto 3x4 e, claro, comprovante de residência, senão não vai ser possível concluir o processo, ok, pessoal? Então agora, se você busca uma oportunidade de emprego, atenção, atenção, oportunidade de emprego, também pode comparecer a estes endereços, nesses mesmos horários, mas deve levar RG, CPF e a carteira de trabalho. Você encontra os endereços, dias, horários da van da CPTR no site tvmaisabc.com.br e, claro, na página da TV Mais Mauá no Facebook. Agora, falando em vagas de emprego, com essa crise, quem não precisa garantir o seu lugar no mercado de trabalho, não é mesmo? E é por isso que nós separamos 37 vagas fresquinhas para te ajudar a encontrar um trabalho. E olha, tem de tudo, viu? Então vamos lá, vamos ao que interessa. São 12 vagas para motorista de ônibus para trabalhar no ABC e no Jabaquara. 12 vagas para costureira geral para trabalhar em Mauá. 3 postos para cozinheiro e 3 para garçom. Uma vaga para jardineiro, uma para vendedor e outra para atendente de telemarketing direcionado para pessoas com necessidades especiais. Pessoal, o melhor é que essas empresas têm a maior urgência em contratar e as vagas devem ser preenchidas ainda esta semana. Então corre que ainda dá tempo. Se você se interessou por alguma delas, é só ir amanhã bem cedinho no Centro Público de Trabalho e Renda com RGCPF Carteira de Trabalho. E olha, o posto fica na rua Manuel Pedro Júnior, número 45, na Vila Bocaina. Agora, para dar uma descontraída, vamos ver o que rola de agito nesse fim de semana na cidade. E o melhor, gastando pouco. Roda a VT. Para quem quer dar muita risada e se divertir no fim de semana, uma ótima opção é o espetáculo Riso Nervoso, onde cinco atores dão vida a mais de 50 personagens em cinco pequenas narrativas cômicas, em que os protagonistas são levados a situações limites e absurdas por conta de suas neuroses. A atração será realizada no Sésima Uá, nos dias 9 e 10 de junho, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita e a classificação é de 12 anos. E o clima das festas de São João finalmente chegou, porque no próximo sábado, dia 10, terá início a 33ª Festa Junina de Mauá, e o primeiro cantor a se apresentar é o Belo. Já no domingo, dia 11, a partir das 6 horas da noite, sobem ao palco a dupla Matheus e Cauã, trazendo grandes sucessos como Nosso Santo Bateu, Decide Aí, Te Assumi Pro Brasil, Que Sorte A Noss e Muitos Outros. Os ingressos custam de 20 a 80 reais e a classificação é livre. Não perca essa oportunidade. E o feriado será agitado em Mauá, porque na quarta-feira, dia 14, a Festa Junina da região recebe o Encontro das Tribos, que vai oferecer muita diversão a todos os munícipes. Os ingressos do show custam de 20 a 60 reais e a classificação é livre. Na quinta-feira, dia 15, as coleguinhas Simone e Simária, consideradas um verdadeiro fenômeno da música brasileira, fazem uma mistura de forró e uma batida pé de serra, com as principais tendências da música. As irmãs irão trazer até a região muitos sucessos, como Louca, Não Vou Mais Atrás de Você, Duvido Você Não Tomar Uma, Eu Te Avisei e Muitos Outros. Os ingressos custam de 20 a 80 reais e a classificação é livre. É isso mesmo, e relembrando, neste sábado começa a grande abertura de uma das maiores festas juninas da região, é a 33ª edição da Festa Junina de Mauá. E olha, vai ter muita gente bacana, o cantor Belo e a dupla Matheus e Cauã, como a Isabel acabou de mostrar para vocês, abrem esse primeiro fim de semana de festa, que se estende até o dia 2 de julho. Então, quer dizer, tem muito fim de semana aí, para o pessoal aproveitar. E é claro que a TV Mais estará trazendo a cobertura ao vivo de tudo isso para você. Mas calma que os eventos ainda não terminaram por aqui, porque o Rotary Clube de Mauá, em parceria com a Asfar Mauá, promove nesta sexta-feira, amanhã, a 32ª Festa Queijo e Vinho na sede do clube. O traje é esporte fino e a animação na noite ficará por conta da banda Época. Você não pode perder, não é mesmo? E se você curte uma festa e também uma academia, a Force Fit realiza o primeiro evento beneficente no dia 15, quinta-feira que vem, a partir das 10 horas da manhã, na quadra Acadêmico São João, na Avenida Barão de Mauá, 4080. Quem participar vai ter aulas de zumba, fit dance e outros ritmos. E para participar é só levar um quilo de alimento não perecível. Nós abrimos o programa de hoje falando dele e vamos terminar também. Afinal, o Grêmio Mauáense merece, não é mesmo? Então vamos lá. A última partida do Mauáense foi verdadeiramente animadora para a torcida. Jogando no estádio Pedro Benedetti, os donos da casa bateram com facilidade o Atlético Mogi por 3 a 0 no último sábado. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel subiu mais alto no meio da marcação e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Mauáense fez bela jogada e ampliou a vantagem. Após bom drible, o jogador da casa tabelou, finalizou e Rodrigo pegou o rebote para anotar o dele. Em jogada pela linha de fundo, o jogador do Mauáense fez o cruzamento e no meio do caminho a bola bateu no zagueiro adversário, Lucas Araújo, tirando as chances de defesa do goleiro. Placar final, Mauáense 3, Atlético Mogi 0. A próxima partida do Mauáense será neste domingo, quando a equipe visita o Real Cubatense às 10 horas da manhã. Estaremos na torcida por mais uma vitória. E chega ao fim a segunda edição do programa TV Mais Mauá, onde você fica por dentro de tudo o que rola na sua cidade. Acompanhe notícias também pela página do programa no Facebook TV Mais Mauá e no portal, é claro, tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos e não se esqueçam que temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 11 horas, perdão, às 9 horas da noite, aqui na tela da TV Mais ABC. Até lá e uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto